Desenhando roupas Para você desenhar roupa, você precisa ver que tipo de roupa você vai querer desenhar aí você pega a referência dessa roupa para desenhar Eu vou fazer um uniquinho aqui, um corpo por exemplo, somente para demonstrar a dor bem feita essas são as pessoas e não 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 é mas não 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 vão ficar um pouco mais esticados mais colado ao corpo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal mais gordinho vamos lá eu sou mais gordinho igual aqui realmente o braço mais largo aqui e bem como se fosse uma pessoa parruda aí é a pancinha e aqui é a mesma coisa a única diferença é fica mais cheinho entenderam? bom é isso valeu por assistir no vídeo deem um like e comentem por favor